E aí galera, bem-vindos a mais uma sessão de aluguel No vídeo de hoje eu trago algumas curiosidades sobre o filme Star Trek Sem Fronteiras Que ainda está em cartaz nos cinemas Ou seja, se você não assistiu ele ainda Corre lá, compra sua pipoca e assiste esse filme que é bem da hora O orçamento do filme foi de aproximadamente 185 milhões de dólares Isso resolvia minha vida, viu? Diretores como Daniel Spinoza, Edgar Wright e Duncan Jones foram cotados para dirigir esse filme Função essa que acabou ficando nas mãos do diretor Justin Lin Além de voltar ao terceiro filme com o seu personagem Scott O ator Simon Pegg é um dos roteiristas do filme ao lado do Doug e Jung Ainda falando do Simon Pegg como roteirista, Star Trek Sem Fronteiras É o primeiro filme que ele assina o roteiro que não é de comédia O lançamento do filme foi antecipado para poder coincidir as datas ali Com as comemorações de 50 anos de estreia da série original Star Trek Star Trek Sem Fronteiras é o primeiro filme da franquia a ser filmado todo com câmeras digitais Essa é uma curiosidadezinha dos bastidores ali do filme da equipe que fica por trás Que a gente mal ouve falar Mas sabe como é o nome do diretor de efeitos especiais desse filme? James Kirk Eu acho que os pais de alguém eram fãs de Star Trek, viu? O contrato de todos os atores do elenco fixo desse filme foi renovado para Star Trek Sem Fronteiras E alguns deles, como Zachary Kindle e Chris Pine, também fizeram um contrato para um possível quarto filme Já está ali o pezinho já para ter uma continuação E do jeito que o filme está indo bem nas bilheterias e tem sido bem aceito pela crítica Isso é muito fácil de acontecer E eu acho que vai acontecer e eu espero que aconteça Ainda falando sobre o elenco do filme Quem Volta Quem Não Volta O ator Carl Urban deu uma entrevista um pouco antes do lançamento do filme Falando que ele quase não retornou ao seu papel Porque ele já não estava mais tão interessado em ficar em franquias Ele não é do tipo que gosta de participar de franquias Ele não gosta de ter dinheiro fixo na conta Ele gosta de desafios, né? Ele falou que só mudou de ideia quando ele sentou e teve um bate-papo ali com o diretor Justin Lin Que o cara conseguiu passar o barulho nele e ele continuou, assinou de novo E quem sabe ele fica até o final, né? Que é um personagem muito bacana dentro da história Durante o entrevista o ator Idris Elba falou que aquele olho roxo que o Chris Pine aparece ali na cena final de luta dos dois personagens Não é maquiagem Aconteceu ali no calor do momento, realmente ele tomou aquela pancada e o olho dele rocheou A galera não faz pela arte, né, meus amigos? Porque a galera não faz pela arte Segundo o roteirista Simon Pegg, a personagem Jaila foi inspirada na personagem da Jennifer Lawrence Antes do filme O Inverno da Alma Ele ainda disse que a personagem não tinha o nome e que lá nos bastidores todo mundo ficava chamando ela de J. Lau, J. Lau, J. Lau Que é o apelido que a Jennifer Lawrence é conhecida Então acabaram fazendo essa variação do nome J. Lau pra Jaila e assim ficou Essa é a parte triste do vídeo onde eu falo que o ator Anthony Elting faleceu um mês antes da estreia do filme Antes do filme chegar aos cinemas, né? E ele era o responsável por dar vida ao personagem Tchekov O cara era um personagem legal, não era tão participativo na história Mas era um personagem muito bacana quando aparecia Ele teve um acidente trágico, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui Se vocês quiserem saber mais sobre a morte dele, pesquisem aí no Google O que importa é que como ele faleceu um mês antes Ainda tiveram tempo de colocar uma homenagem a ele no final do filme Na hora dos créditos do filme Junto também a uma homenagem ao Leonardo Nimoy Um tempo antes da estreia do filme O ator John Chu veio a público falar que o seu personagem Ricardo Sulu seria assumidamente gay no filme Inclusive ele já teria um marido e uma filha com esse marido dele Segundo o ator, essa foi uma homenagem do Simon Pegg junto com o Justin Lin Para o ator George Takei, que era o responsável por interpretar o Ricardo Sulu Na série original de Star Trek Sendo que ele, há alguns anos atrás, se assumiu abertamente gay Só que essa homenagem foi meio que por água abaixo Já que o próprio George Takei veio a público também E falou que não curtiu essa ideia de transformar a personalidade desse personagem Ele falou que preferia mil vezes mais que eles criassem um novo personagem que fosse gay E não que mudassem as características de um personagem já criado há tantos anos Ele ainda disse também que interferiu um pouquinho ali Ele trocou uma ideia com o Simon Pegg e com o Justin Lin Para poder diminuir e minimizar o máximo possível E eles acabaram tirando do corte final a cena em que o Sulu volta para casa E dá um beijo no seu parceiro Fato é esse que acabou deixando o novo intérprete do personagem John Chu bem desanimado Bem galera, essas foram algumas curiosidades sobre o filme Star Trek Sem Fronteiras Como eu já disse no começo, se vocês ainda não assistiram Corram para o cinema e assistam que é diversão garantida Se você gostou desse vídeo, manda aquele like aqui embaixo Se ainda não é inscrito no Sessão de Aluguel, tá esperando o que? Se inscreva aqui embaixo para receber todos os vídeos E você pode ativar as notificações dos vídeos através daquele sininho ao lado do botão de se inscrever aqui Para facilitar para todos os vídeos chegarem na sua timeline do YouTube Eu vou ficando por aqui galera Foi lindo aquele abraço Até a próxima sessão Tchau 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 Tchau